Música Muito bom dia pessoal que nos acompanha nessa manhã de quarta-feira, das quartas do sofá. Então hoje pessoal, nós iremos receber nesse programa Algo a Mais, Rosângela Matos da Descomplicando Relações. Iremos receber também a Juliana Froze que é terapeuta holística, que vamos falar sobre energia feminina e masculina. Então, gostaria de agradecer agora também a Lojas Beneduzzi, Kimiveste, Apazinato Odontologia e a Interne Móveis e Decorações. Então pessoal, fiquem conosco que Algo a Mais está começando. Música Então, gostaria de receber as minhas convidadas de hoje. Ro, Rosângela Matos, Juliana Froze. Sejam bem-vindas meninas. Bom dia. Sim, tem. Bom dia. É isso aí. Então, hoje para nós, justamente podermos falar sobre as energias femininas e masculinas. E também entender o que é tudo isso e o que significa para a nossa comunidade, né meninas? Comunidade e relacionamentos, né Rosângela? Impacta no relacionamento, impacta na vida do casal muito e impacta na vida como um todo. E hoje o pessoal vai entender um pouquinho mais sobre o que são essas energias e o que desmistificar, porque as pessoas têm muitas dúvidas. Eu vou dizer que eu estou super curiosas porque justamente eu não conhecia essa questão das energias feminina e masculina em si. A gente sabe da energia, enfim, que nos envolve. Porém, muito legal a gente poder entender um pouco esse assunto. Então, Juliana, o nosso muito bom dia para ti. Gostaria que tu te apresentasse para o pessoal de casa. Bom dia, bom dia a todos e a todos. Eu me chamo Diana, sou terapeuta holística, trabalho com várias técnicas terapêuticas, trabalho com reino, trabalho com a PML, que é a programação neurolinguística, trabalho com a psicoterapia, trabalho com a psicoterapia de encarnacionista, que é a técnica de investigação inconsciente, trabalho com técnicas de meditação, como ministro do curso de DREI e também círculos femininos. Ah, que legal! E crescendo, né, o meu trabalho como feminino. Eu estou há dois anos já trabalhando com esse movimento e buscando para mim mesma, né, há já uns quatro anos. Então, há mais até, acho que já fazem seis anos que eu venho buscando e que eu participo de círculos, daí já faz uns quatro anos. Porque eu acredito que, assim, eu gosto de dizer que eu sou uma buscadora de mim mesma, né? Certo, certo. Então, Juliana, vai ser ótimo te ouvir hoje, a gente vai estar super curiosa para conhecer. E agora, então, vou pedir para a Rô, bom dia, Rô. Bom dia. Para te apresentar para o pessoal em casa o teu bom dia. Para quem está nos assistindo hoje, esse é um assunto muito importante, é um assunto que gera curiosidade, mas é um assunto também que vai te ajudar demais na tua relação amorosa e também é realizar teus sonhos, teus projetos. Com o ano terminando, as pessoas começam nesse movimento de pensar diferente, de buscar coisas novas, de planejar já algumas coisas que querem realizar. E vocês vão entender o quanto os arquétipos da energia feminina e da energia masculina vão auxiliar para ter mais harmonia, para ter mais autoestima, para realizar mais sonhos. Para quem não me conhece, eu sou a Rosângela Matos, estou à frente da Descomplicando Relações. E todos os dias eu ajudo mulheres e casais do Brasil inteiro que querem descomplicar relacionamento e a mulherada que quer deixar de ser boazinha. É isso aí, Rô. É ótimo isso. Então, Júlia, gostaria que tu começasse a explicar um pouquinho sobre o que é a energia feminina e a masculina, para que as pessoas possam identificar isso. Certo. Então, a energia feminina e a energia masculina, né, elas são uma energia primordial, uma energia da criação, né? Não tem nada a ver com gênero, com opção sexual, não tem nada a ver com isso. É uma energia, então, que veio, né, que aconteceu quando que foi criado o mundo, digamos assim. Então, é o quente, o frio, né, o sol, a lua, né, o dentro, o fora. É essa energia dos extremos que juntas se complementam, né? Então, quando a gente consegue trazer esse equilíbrio dentro de nós, a gente começa a ter uma, a gente diz, uma integralidade do ser. A gente se torna um ser mais inteiro, né? Pra gente poder se movimentar no mundo, né, no nosso dia a dia, com as nossas relações, né? E tudo, essa energia tá em tudo no universo. Então, como a gente tava conversando um pouquinho primeiro, né, ela tá, assim, tem cidades que tem a energia mais feminina, mais masculina. Tem ambientes de trabalho que são, que tem uma energia mais feminina e alguns ambientes que tem uma energia mais masculina. Então, a gente, conhecendo essas energias, a gente começa a se posicionar melhor na vida. Então, Júlia, eu gostaria que tu também abordasse a questão de, as energias, elas, a gente pode trabalhar elas no nosso corpo? Por exemplo, eu tenho muita energia masculina, existe esse tipo de trabalho? Sim, sim, então vamos começar a compreender um pouquinho mais a fundo isso, né? Então, eu acho que vamos começar do começo, assim, eu gosto de falar de energia feminina e masculina, trazendo uma abordagem realmente pro corpo. Porque, pra mim, anteriormente, quando eu também não compreendia muito, eu achava muito desafiador compreender isso, né? E uma vez um professor trouxe essa abordagem pro corpo e eu achei maravilhosa. Então, se você olhar o nosso órgão sexual feminino e masculino, já desmistificando também isso, porque a gente fala de uma mão, a gente fala de um joelho, a gente fala de um pé, e a gente não fala na nossa sociedade, a gente tem um tabu muito grande em falar também dos nossos órgãos sexuais. Então, vamos começar quebrando essas crenças, né? De que não pode falar sobre isso, né? Então, o nosso corpo, ele é muito lindo, né? Então, eu tive nove anos trabalhando na saúde como técnica em enfermagem e eu tenho um amor muito grande pelo nosso corpo. Eu acho que ele conta muita coisa pra gente e a gente precisa começar a ter olhos de ver, né? E perceber o que o nosso corpo também tá nos dizendo, né? E isso tem tudo a ver com o que a gente vai conversando hoje aqui. Então, o nosso corpo físico, né? Se tu for olhar pra um órgão sexual feminino, você vai ver que ele é para dentro, que ele tem um buraquinho, ele tem um espaço, né? E ele recebe o órgão masculino. Então, o feminino, vamos começar pela energia feminina que está na gente. A energia feminina, ela é receptiva. Ela é uma energia que abre um espaço. Ela é uma energia que abre espaço, né? Ela é interna, né? A energia feminina, ela é amorosa, ela é de acolhimento. Então, o nosso órgão, ele acolhe, né? O masculino. Então, veja só que lindo. Então, a energia feminina, ela é acolhedora. Ela trabalha a amorosidade, né? E também, ela tem essa coisa da cooperação, da conexão, né? Ela é a nutrição. Então, a gente, nós mulheres, quando mães, a gente amamenta as nossas crianças, né? Então, a energia feminina, ela é nutridora. Ela nutre. E a questão masculina, Júlia, pra gente entender. Isso, eu estava percebendo aqui se tinha mais alguma coisa que eu poderia estar falando. Tem mais, mas eu acho que está bom assim. Para o início, né? Sim. E a energia masculina, então, ela, olha só, o órgão masculino, ele é pra fora, não é? Quando excitado, ele não fica ereto. Quando tem uma ejaculação, ela não tem foco. Pois então, a energia masculina é essa energia externa, né? Pra fora. Então, ela é com foco, ela é o direcionamento, ela é o sol. Ah, a feminina é a lua, né? O frio, né? E a lua. O masculino é o calor, é o sol, é o pra fora, é o foco, né? Um homem, normalmente, quando uma mulher, ou seria o ideal, digamos assim, quando uma mulher pare uma criança, ele é aquele que dá o apoio, né? Então, a energia masculina é o apoio, é a sustentação, a firmeza, né? Aí, quem nos passa a confiança é o masculino, é o pai, né? Então, vamos trabalhar, sim, com esses arquétipos pra poder compreender melhor essa energia. E essa energia, ela é completa, ela deveria estar completa e equilibrada dentro de nós, né? Mas, muitas vezes, ela não tá. E quando acontece o desequilíbrio, né, Rô? Gostaria de passar um pouquinho a bola pra ti. O desequilíbrio das energias na pessoa, porque então a gente começou a entender que existe... Essa energia, ela é equilibrada dentro da gente. São dois arquétipos. Aham. Então, esse desequilíbrio, principalmente num relacionamento, numa família... É um caos. É um caos, é uma desordem total. Por quê? Nós temos esse equilíbrio, então, essas energias arquétipas... É arquétipas, acredito que o nome certo, correto, é esse que vem de arquétipo. Então, temos o masculino, temos o feminino. E quando existe um equilíbrio, a nossa vida tá funcionando. Agora, quando não existe esse equilíbrio, nós temos mulheres com uma energia muito alta masculina. E nós estamos vivendo uma geração em que as mulheres têm uma energia masculina maior do que há 50, 60 anos atrás. Por quê? A carreira exige muito essa energia masculina da mulher, que é essa energia do foco, da resolução, da competitividade. Aquela do fazer. É muito uma energia que faz a mulher ficar exausta. Nós temos mulheres cansadas e exaustas. Imagina numa relação em que a mulher está com uma energia desequilibrada masculina e o marido com uma energia desequilibrada feminina. O que o pessoal de casa vai identificar? Aquela mulher que é o homem da casa e aquele homem que é a mulher da casa. Quando não existe mais um equilíbrio e a mulher reclama, o meu marido é um banana. Essa frase é muito comum quando as energias estão em desequilíbrio. E isso vai impactar na relação. Por quê? Esse homem, ele não vai proteger, ele não vai apoiar. Será um homem que não vai dar o que a mulher precisa de segurança. Não será o porto seguro. E essa mulher vai ser aquela mulher que vai ficar mandando a todo momento, querendo controlar, querendo que as coisas sejam feitas para ontem. Então, começa a acontecer um desequilíbrio. E uma outra coisa que é comum, principalmente para mulheres solteiras que têm uma energia masculina muito alta, é a dificuldade de encontrar um relacionamento. Porque muitas vezes vão encontrar um parceiro, um crush, um namorado, mas este vai estar com a energia equilibrada masculina. E as duas energias iguais vão bater de frente. E é aquela mulher que fala, nossa, os homens têm medo dessa mulher, justamente porque ela está com a energia em desequilíbrio. Nossa, então continuando, né? Porque é bem importante. Poxa, quantas vezes pode ser que há desentendimentos e tudo mais, porque talvez ou é muita energia masculina naquela família, ou muito feminina no geral, né? Então, justamente para ter esse complemento tem que ter a organização, né? A questão de estar bem equilibrado o feminino e masculino. Então, Júlia, continuando, para que tu continue nos explicando em relação a essa energia que seja bem equilibrada. Então, para haver um equilíbrio, né? A gente precisa aprender a dançar, como eu digo, no dia a dia, com essas duas energias, né? Então, o quanto que eu consigo entrar, interiorizar, sentir, me conectar com as minhas emoções, porque o feminino é o emocional, é o sentir, tem essa conexão com o corpo, né? Tem essa conexão com as emoções e os sentimentos, né? E a energia feminina também tem a questão dos arquétipos dos elementos, né? Da terra, da água, né? E a energia masculina está mais conectada com o fogo e o ar, né? Então, o quanto que eu consigo, né? Se tu olhar para a água, ela é flexível, ela flui, né? Se tu olhar para a terra, ela é concreta. Então, a energia feminina tem essa coisa da presença, da gente estar presente, né? E o estado de presença é um desafio a gente compreender ele, né? Na prática, porque é muito fácil a gente estar falando de energia feminina e masculina, só falar. Mas a gente integrar e vivenciar isso no dia a dia, que é o mais desafiador, né? Eu me considero uma aprendiz diária disso, né? Não estou aqui como alguém que sabe mais, tanto que vim com o meu chinelinho da humildade, como eu digo, porque assim, é algo que eu estou aprendendo todo dia também, né? E quando a gente começa a ter uma consciência disso, fica um pouco mais suave o nosso caminhar pela vida, né? Então, essa energia feminina, ela é mais concreta e ela é uma energia que te traz mais para a presença. E para tu estar em presença, tu precisa te conectar com o corpo. Então, tu precisa te conectar contigo. Também tem a questão do mistério, o feminino tem a questão do mistério, tem a questão de tu confiar no que vai acontecer, né? Na vida, né? No movimento da vida, naquilo que vem depois e confiar na tua intuição. E como a gente está numa sociedade mais masculina, hoje, a gente está mais no masculino, mais na competitividade, como o que a Arô falou, mais nessa coisa de fazer, fazer, fazer. E isso também tem a ver com a tecnologia, né? Que precisa estar a serviço da gente, né? E não nós a serviço dela. Então, quando a gente começa a entrar muito nessa energia da tecnologia, porque é tudo muito rápido, e até mesmo tu ir comprar uma roupa, uma vez tu precisava comprar o tecido lá, há 50 anos atrás. Isso é muito pouco tempo, se tu for perceber, né? Sim. No tempo da avó, no tempo do avô, no tempo dos meus pais, era assim. A gente precisava ir lá comprar a peça de roupa, mandar na costureira, comprar os botãozinhos. Tu te conectava com a construção da tua roupa. Agora, tu vai lá na loja e tu pega e vê o vestido, só vê e diz, Ah, esse vestido é lindo, vai lá, compra e coloca, desce o teu vestido e sai, né? É tudo muito rápido. As conexões são tudo muito rápido, né? A gente tá aqui, a gente pode se conectar ao vivo, né? E tá lá na casa da pessoa agora, né? Então, é tudo muito rápido hoje. E aí, o que acontece? Com essa rapidez toda, a gente acaba se desconectando dessa parte interna da gente. A gente não para mais pra se ouvir, pra se perceber, pra perceber as nossas necessidades, pra perceber aquilo que a gente tá precisando nesse momento, no aqui, no agora. A gente fica muito lá no futuro, né? Que essa energia masculina, ela é mais visionária. O ar, o fogo, eles te conectam mais com a mente, que é a energia masculina, a energia mais mental. Então, a gente precisa vir pro feminino. Precisa aprender a vir pro feminino, que é essa conexão, que é essa interiorização, que é sentir, estar perceptiva. E aí sim, depois, você ir pro mundo e agir com foco, com direcionamento. Porque aí você vai tá mais firme mesmo, pra fazer o que você precisa fazer. E é essa dança que você precisa fazer no dia a dia. Saber a hora de parar e sentir, e a hora de ir e agir, fazer o que tu precisa fazer. Então, assim, Júlia, de uma forma bem, eu acredito, bem prática pra gente falar aqui, antes de iniciarmos o programa, a gente tava tendo uma conversa pra poder entender o assunto e poder estar abordando aqui direitinho. E a Júlia comentou, não, tem regiões, né, tem... que são muito mais masculinas. E não é em relação à quantidade de mulheres ou de homens que tem no lugar. Mas é a questão da energia, do pensamento, de como as pessoas estão se portando. Então, isso se percebe, Júlia, facilmente, quando se abre, se enxerga uma população, um posicionamento, enfim. É, tem lugares, né, que a energia é mais mental, tem essa energia competitiva, tem cidades, tem locais. E aí a gente sente, às vezes, quando você começa a perceber mais, você vai pra esses lugares, aí você sente, assim, aquela pressão interna. É como se você tivesse que fazer coisas, é como se você tivesse que, é... uma sensação de que você precisa agir mais, é inquietude, dá inquietude na gente quando a gente vai pra lugares onde a energia predominante é masculina. Quando é muito, muita mente. Quando é mais feminina, você sente aquele acolhimento, aquela coisa que parece que te abraça, né? Então, tem lugares que predomina a energia masculina e tem lugares que predomina a feminina. Então, isso não tem nada a ver com o sexo, e sim sobre o que a pessoa carrega, o que daqui um pouco aquele grupo carrega, né? Enfim, olha ali como é legal. E, Rô, em relação a essas energias, trazendo pro relacionamento, né? Quando temos energias femininas... A feminina, que esteja dentro da família, ela está no homem, na mulher, enfim, ela é só feminina. Ou quando ela é só masculina. Por exemplo, a mulher carrega muita energia masculina, que o homem também já está com bastante o peso dele, com energia masculina. Como isso, tu vê esse lado? O que acontece? Vamos pensar da seguinte forma. Quando existe um equilíbrio, as relações estão funcionando. Então, a mulher... Quando a gente fala que a mulher é muito mais do amor e o homem é do prover, e muitas vezes as pessoas pensam, nossa, que coisa machista! Falando isso agora, que o homem ainda é do prover. Isso não significa que as mulheres não vão trabalhar, não serão bem-sucedidas e não ganharão dinheiro. Não é isso. Mas uma casa onde o homem está com energia muito feminina e não está dando o apoio, o suporte necessário, nós temos uma mulher cansada. Nós temos uma mulher exausta. Nós temos uma mulher que está carregando o mundo nas costas e que não está se conectando com o seu feminino. E isso vai gerar, inclusive, uma série de doenças no corpo, porque o nosso corpo fala. Então, a mulher vai começar a adoecer principalmente os órgãos femininos, porque ela está em desequilíbrio. E com o homem acontece a mesma coisa. Então, imaginem que a mulher ela é o pilar do amor dentro de uma casa. É a mulher que, eu até brinco, ela coloca o paninho bordado, ela coloca as flores, ela coloca a cor, ela coloca a leveza. O homem é a praticidade, é a resolução, é o vamos, vamos se mexer, vamos fazer. E quando nós temos um equilíbrio, nós temos filhos mais saudáveis, nós temos uma relação mais harmoniosa. Mas e quando isso não acontece? Quando nós temos um homem com uma energia masculina alta, mas nós temos uma mulher que também tem uma energia masculina alta e que casam, essas criaturas vão brigar num dia sim e no outro também. Aquele casal que vive em pé de guerra, em competição, Laura, que tu vê que aquele casal está competindo, eles não chegam a um acordo, eles não conseguem conversar, a mulher não consegue receber, a mulher não consegue ser cuidada, porque ela tem que mostrar para esse marido que ela é tão forte quanto ele, que ela pode tanto quanto ele. E isso vai ter um desequilíbrio e a relação vai ter um distanciamento muito grande e uma conexão, uma intimidade que vai se perdendo. Então, não é legal quando acontece esse desequilíbrio, porque a relação não vai funcionar a longo prazo. A relação começa a desmoronar, todos os pilares começam a ir abaixo. E é bem interessante que muitas mulheres se olharem, se perceberem, por quê? Quando eu olho para mim, eu tenho plena consciência que eu tenho uma energia alta masculina, porque eu trabalho muito com o fazer, as minhas clientes me buscam justamente porque muitas estão em desequilíbrio com o masculino e elas precisam mais do posicionamento, do centrar, do eu quero, do eu não quero, e elas buscam isso em mim. Então, a minha energia masculina é alta, mas eu sei que no trabalho eu preciso mais dela, só que em alguns momentos eu tenho clientes que estão em sofrimento, clientes que estão se divorciando e eu vou mais para a minha energia feminina, que é a do acolhimento. Eu pego essa cliente, eu acolho ela, eu sou mais amorosa com ela. Então, eu vou dançando, como a Júlia fala, até mesmo no trabalho, apesar de ser um trabalho com energia mais masculina, para que eu possa ficar em equilíbrio. Quando saio do escritório, eu vou mais para a minha energia feminina, a energia do cuidar, a energia da amorosidade, porque se eu saio do meu trabalho, que é mais masculino, e vou para a minha casa e continuo nessa minha energia, eu vou começar a ter um distanciamento com a minha filha, um distanciamento com o meu parceiro, porque eu vou começar a bater de frente com a outra energia. Então, isso é para as pessoas entenderem mais em casa. Fica muito nítido. Quando você olha, você fala, nossa, a Júlia deu um exemplo muito legal, eu vou trazer um cenário para vocês imaginarem. imaginem uma cidade onde nós temos um templo budista, onde nós temos alguma coisa voltada para a meditação, que é aquele ambiente calmo, amoroso, tranquilo. É uma energia mais feminina. Agora, imaginem uma cena, por exemplo, de um filme onde existem muitos homens competindo, por exemplo, trabalhando na bolsa de valores. Só para vocês imaginarem a cena, que é aquela coisa, aquela pressão, como ela falou. não porque tem mais homens ali, tem ambientes que podem ser várias mulheres fazendo algo semelhante, como, por exemplo, um call center, que é muito resolutivo, que é muito do fazer, em que vai ter uma predominância de energia mais masculina. Então, quando as pessoas identificam, as pessoas falam, opa, eu estou muito conectada com essa energia, ou eu estou desconectada do feminino. E, uma coisa é você trabalhar a tua energia feminina, mas isso não significa que você vai se tornar uma amélia. isso não significa que a partir de agora você precisa ficar em casa, cozinhando, passando, porque eu jamais daria conta, né? Então, assim, você pode trabalhar, você pode ter teus sonhos, você pode ter teus objetivos, você pode fazer mil coisas e ainda assim estar conectada com a sua energia feminina. Uma coisa não vai tirar a outra. Então, no próximo bloco, pessoal, a gente vai continuar falando sobre toda essa questão da energia que, para mim, está muito curiosa. e está sendo assim até uma super aula, né? Para a gente começar a parar, se enxergar e, opa, né? Vamos ver o que a gente precisa estar melhorando ou cuidando, né? Nos cuidando. Então, no próximo bloco, pessoal. Pazinato Odontologia, tratamentos eficientes e rápidos em um só local, atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia, construindo novos sorrisos. Há 20 anos, a Interne traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. E pensando em você, para comemorar esta data especial, a Interne lança três sorteios para deixar seus ambientes ainda mais lindos. São dois sorteios pelas redes sociais e um pela loja física. Interne, móveis e decorações. Músicas, convidados e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. Mais uma novidade para os clientes da Adionet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount Mais. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione Adionet e entre com seus dados de acesso. Os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount Mais. Esse é o Expresso Meio Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzi, você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzi, vestindo felicidade. Voltamos então com o programa Algo a Mais dessa manhã que está falando sobre as energias, a feminina e a masculina e como elas formam o nosso, como eu posso dizer, ao nosso forma de agir, como a gente tem o nosso ser, de uma forma ou de outra, como a gente vai ser perante a todas as situações que nos aparecem. Então, aqui a gente estava falando sobre casais, a energia que entende geralmente mais a masculina, a feminina e a gente também quer deixar dito que casais que sejam duas mulheres, dois homens, um sempre vai carregar a energia mais masculina e a outra feminina. É isso, né, Rô? Independente da relação, quando nós falamos das energias, das energias arquetípicas, que é a palavra correta agora para quem está em casa, que vem de arquétipo, nós temos, independente do formato da relação, se são dois homens, se são duas mulheres, vai existir da mesma maneira e os atritos vão acontecer da mesma maneira, porque relacionamento, ele tem alguns pilares que são importantes e não importa a forma de amar, não importa a forma de amor, vai funcionar do mesmo jeito e por isso que essa live serve para todas as pessoas que querem ter uma relação melhor, uma relação mais bem sucedida. E uma coisa importante quando a gente fala nessas energias é, mas poxa, se o homem tem muita energia feminina, ele se torna um homem mais sensível, ele se torna um homem mais conectado com esse feminino e isso não é ruim para a relação, ruim é quando o homem não está conectado com a energia feminina, porque nós vamos ter um homem grosseiro, nós vamos ter um homem rude, nós vamos ter um homem que não é amoroso, nós vamos ter um homem que não se conecta com o sentir, então imaginem um trator que passa na relação, é o que vai acontecer, ele vai passar e ele vai desvastar, devastar, então tu imagina ter uma plantaçãozinha assim linda, doce, cheia de flores e passa um trator por cima, é o que vai acontecer no relacionamento que o homem não tem essa conexão com o feminino e essa mulher ela é energia, ela está conectada e equilibrada com sua energia feminina, ela não vai ter espaço para sentir nessa relação, ela não será entendida, ela não será amada da forma que ela precisa, ela não terá segurança, então é muito bom quando os homens têm essa conexão com o feminino, e aí quem é o homem que está equilibrado? É aquele homem que ele trabalha, ele tem seus sonhos, ele tem seus projetos, mas ele ajuda a esposa com os filhos, ele ajuda a mulher em casa, ele não se importa de servir a essa mulher, ele não se importa de demonstrar o seu amor, não é, nós já falamos em um outro programa sobre a questão da masculinidade tóxica, então o homem que não tem a energia, ou melhor, não está conectado e equilibrado com a sua energia feminina, ela está muito baixa, ele será um homem com masculinidade tóxica, ele não vai ter contato com esse amor, com esse sentir, com essa energia que vem para dentro, e então, buscando esse equilíbrio de formas muito simples que é possível, e depois nós vamos falar mais sobre isso, é maravilhoso, a relação ganha, todos ganham. Então, nós entendemos sobre a importância de ter as duas energias, no nosso corpo, na nossa mente, enfim, para que a gente possa agir corretamente. E, Júlia, como a gente pode buscar essa energia, essa forma de, poxa, eu vou, estou trabalhando bastante, estou me colocando bastante à frente, aí eu vou estar com essa energia masculina, e daqui um pouco, eu vou chegar em casa, sou mãe, vou para a energia feminina, mas assim, para que as pessoas tenham consciência, por exemplo, existem trabalhos que podem ser feitos para que a pessoa, ela possa interiorizar isso, e ela possa absorver e sair isso natural nas pessoas, existe essa forma? Sim, primeiro, a gente precisa perceber assim, como a Arô falou, a gente precisa, então, estar percebendo, o primeiro passo é perceber, quando eu estou muito no masculino, quando eu estou muito no feminino, porque os dois extremos, eles fazem mal, tanto no homem, quanto na mulher, como a Arô já deu uma boa introdução, quando a energia está em desequilíbrio, no masculino, por exemplo, que ele está muito, ou com a energia muito exacerbada, muito alta, masculina, ou quando ele está com ela muito baixa, vai interferir na relação, os dois extremos, e aí você precisa, quando está muito aqui em cima, vir para o teu feminino, quando ela está muito baixa, você precisa vir para o teu masculino, e assim a mulher também, quando a gente percebe que a gente está muito no masculino, e muitas mulheres estão em trabalhos que são muito masculinos, muito racionais, que precisam de ação, e aí a gente precisa separar, a primeira coisa é separar, o ambiente de trabalho, e quando eu volto para casa, e estou, os papéis, né, separar os papéis, quando eu estou a Júlia, que vai para o trabalho, e estou lá, terapeuta, ou técnica de enfermagem, ou assessora, ou, eu não sei, advogada, ou sei lá, né, conforme a tua profissão, quando eu estou ali, e quando eu volto para a minha casa, e eu estou mãe, eu estou mulher, eu estou amante, né, isso é bem importante, a gente começar a separar, e a perceber, porque senão a gente faz uma confusão, a gente faz uma salada de fruta, e fica mais desafiador, da gente, é, conviver, porque aí a gente leva para casa aquela coisa do trabalho, e mistura tudo, e aí a gente leva para casa a preocupação, leva para casa, então, eu brinco muito, eu li uma vez a história da árvore dos problemas, que ela diz, basicamente assim, que a gente precisa ter uma ancoragem, uma árvore para deixar os problemas do trabalho lá, para depois você, e você ser quem você é na tua casa, né, a mulher ou o homem que está indo para casa, né, e ser a mãe, e ser o companheiro, e ser a filha, ou o filho, né, porque às vezes a gente mora com os pais, tem pessoas, né, podem estar nos assistindo que são filhos, né, que ainda não tem um marido, uma mulher, mas tem uma convivência com alguém ali, né, ou se mora entre amigos, você vai ser o amigo, você não vai ser aquele que trabalhou lá na fábrica, ou no consultório, ou na, né, na empresa, enfim, você vai precisar separar isso, isso é importante, e a outra coisa, então, se você está muito no masculino, que a maioria de nós, né, está mais no masculino, a gente precisa começar a fazer coisas que nos tragam para o feminino, então, como a Rô falou, o feminino é aquela que coloca flores, que enfeita, que põe o guardanapinho lá na casa, né, que faz um crochê, então, nós mulheres, a gente pode estar fazendo o quê? Estar fazendo coisas manuais, fazendo mandalas, pintando, né, desenhando, tendo um... Isso tudo faz bem para a energia feminina. Para trazer a energia feminina de volta, né, a conexão com o corpo, tu está perceptiva, às vezes, durante o teu dia, também no trabalho, para um pouquinho, quando você percebe que está muito acelerada, que a tua mente está muito ativa, para um pouquinho, respira, traz, né, essa respiração até o teu ventre, se você é homem, também você pode fazer isso, trazendo tua respiração aqui para o abdômen, né, para o baixo ventre, e ir respirando essa respiração completa, fazendo essa respiração completa e profunda, então, traz a respiração e solta, vem um pouquinho para dentro, sai um pouquinho da mente, não queira nada nessa hora, só respira, sente isso, vem para o teu corpo, percebe como que o teu corpo está, se ele está muito tenso, né, ajeita o corpo, percebe como é que tu está te sentindo, sai um pouquinho, a nossa mente, ela funciona 40 minutos muito bem, mas se a gente não se, não se, não tira um tempinho para se realinhar, a gente começa a ficar disperso e a gente não consegue mais ter o foco, um foco saudável, né, então, para te ver como que é importante o feminino e o masculino, a energia, tu saber dançar com ela, porque perceba, para ti ter um foco, um foco saudável, tu precisa vir e te reajustar, né, então, você precisa vir para o feminino para te reajustar, então, os homens também podem desenhar, os homens, tem muitos homens que adoram desenhar, né, compor músicas, né, é, é, essa coisa mais lúdica tem a ver com o feminino, né, então, o sentir é importante, então, quando você vai tomar banho, procura não ir passar embaixo do chuveiro, como a gente é acostumado, a gente passa embaixo do chuveiro, né, gurias, às vezes, a gente não tem aquela prática de se conectar, porque lembra, sempre diz assim, ah, eu vou, hoje eu vou tomar um banho de ervas no final, quem diz quando, com que tempo, né, com que tempo, a gente vai, vai, toma o teu banho rápido, né, banho de gato, banho de gato, tem que sair já secando o cabelo rapidinho, né, e realmente, agora que você está fazendo essa colocação, acho que muita gente passa por isso, porque a gente não tem mais esse tempo, né, ou acho que o trabalho faz com que a gente não, não consiga parar e respirar muito, e dizer, poxa, deixa agora, eu vou, vou fazer algo pra mim, algo mais tranquilo, uma respiração, e o quanto isso é importante. Isso impacta. É, uma excelente colocação a tua. E pegando o teu adendo, assim, não é que a gente não tenha mais esse tempo. Sim, sim. Aquilo que eu estava dizendo primeiro, da gente estar muito acelerado e não se dar mais esse tempo. É diferente. Sim. Tu não ter e tu não se proporcionar esse tempo. E ali, isso, quando eu falo, né, tem um professor que eu amo muito, tem um carinho muito grande, que ele dizia assim, o primeiro que fala é o primeiro que escuta, né, porque normalmente a gente só ouve, né, e ouvir é diferente de escutar. Escutar, a gente está inteiro, a gente vai integrando a informação e ouvir a gente, a informação passa por nós, né, só está ouvindo, não está integrando, não está em presença, não está conectada com a pessoa que está falando e aí você perde, aquela informação se perde. Então, nessa parte, eu gosto de me escutar, porque eu também tenho um desafio muito grande de me dar um tempo e eu estou aprendendo há pouquinho tempo, eu digo pouquinho porque há uns três anos que eu estou fazendo isso, né, porque antes eu também tinha essa vida acelerada e eu dizia que eu não tinha tempo. A famosa correria. a famosa correria. Quem não, né? Eu dizia sempre para todo mundo, ah, eu não tenho tempo e aí a primeira coisa que eu fiz foi parar de dizer que eu não tinha tempo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é parar de dizer porque a palavra tem muito poder. Quando a gente traz para a palavra algo, a gente está afirmando e tu imagina toda vez que a gente fala eu não tenho tempo, o que que você está chamando para a tua vida porque o universo ele entende sim a palavra não não existe para o universo. Então, ele só entende sim. Quando você diz eu não tenho tempo o universo diz sim você não tem tempo e aí você atrai para a tua vida muito mais disso. E aí a correria nunca termina. Isso. e um ponto importante até da questão do banho várias vezes eu já indiquei para as minhas meninas fazer escaldar pés e aí muitas nem sabiam o que era isso eu falei olha faz uma mistura coloca numa bacia coloca teus pés nossa Rô para quem para quem para quem é aqui da da nossa região conhece como salmoura muito tu coloca ali um sal tu coloca umas ervas tu coloca óleos essenciais e aquele momento é que existe um processo acontecendo mas tu te conecta contigo uma outra coisa que ajuda muito é usar vestido o vestido ele é totalmente conectado a energia feminina porque ele é fluido então as mulheres que não usam vestidos porque agora nós estamos num momento muito das calças mas o vestido ele nos ajuda a nos conectarmos com o nosso feminino o escaldapés a dança mexer o quadril é totalmente feminino fazer as pazes com o ciclo quem aí está em casa e que detesta aqueles dias do mês precisa fazer as pazes com esse ciclo é buscar formas naturais de fazer as pazes porque o nosso ciclo ele é 100% o nosso feminino e muitas vezes essas doenças que vem vem justamente pela desconexão com o feminino a rejeição do feminino muitas mulheres rejeitam o feminino tem uma fala que ela é totalmente desconectada do feminino que é na próxima vida eu quero nascer homem muitas mulheres falam isso é muito mais fácil ser homem e eu estou rejeitando o meu feminino é maravilhoso ser mulher é maravilhoso ter essa conexão com o feminino porque as mulheres que estão conectadas com o seu feminino elas realizam grandes coisas porque o homem ele ensina para os filhos sobre limites e a mulher ensina para os filhos sobre o amor então quando a mulher não está conectada com o seu feminino ela não consegue ensinar sobre amor para os filhos e isso vai se perpetuando e lá na frente nós temos crianças que vão ter esse mesmo desequilíbrio que os pais então quando a mulher percebe isso volta para si então vamos pensar dentro da nossa rotina porque eu gosto muito do prático nossa ouvi tudo isso agora estou apavorada porque eu percebi que eu estou muito na minha energia masculina o que eu faço? começa fazendo coisas de menina eu brinco assim fazer coisas de menina é te dar um tempo para sentir quando tu vai no salão de beleza é energia feminina ou cuidar é energia feminina quando tu passa maquiagem quando coloca um vestido quando tu vai para uma aula de dança ou tu coloca uma música na tua casa e começa a dançar e mexer o quadril tudo isso envolve energia feminina nós temos tempo para fazer isso é 15 minutinhos por dia é aquela escolha agora imagina essa mulher que está super energia masculina está com uma dificuldade em casa assim porque eu desconheço não tem como você estar em desequilíbrio e desarmonia e viver uma relação harmônica e você não faz esse movimento Rô, mas peraí eu estou com energia masculina mas meu marido está com energia feminina como é que eu faço para mudar o meu marido não é sobre o outro é sobre mim eu preciso começar a minha mudança primeiro ao ponto que eu vou voltando para a minha energia eu meio que eu forço o meu parceiro a voltar para a energia dele então pedir ajuda para o parceiro porque mulheres que estão muito na energia masculina não conseguem pedir ajuda elas fazem primeiro porque elas fazem melhor e fazem mais bem feito então pedir ajuda para o outro delegar combinar em casa quem vai fazer o que deixar que o parceiro resolva seus próprios problemas fazer um movimento de lembrar a ele que ele é a energia masculina e que ela precisa do apoio do suporte então são coisas que ajudam demais essa mulher que fica cansada e exausta e eu bato muito nessa tecla cansada e exausta porque quando a mulher está em desequilíbrio na energia é assim que ela se sente esgotada porque ela tem a sensação que ela está correndo numa rodinha que ela nunca consegue sair e ela não tem suporte não tem apoio ela está desamparada então pessoal vamos prestar atenção a todos os sinais né e agora a gente vai para mais um intervalinho comercial e em seguida nós retornamos com o programa algo a mais desta manhã há 20 anos a interne traz sofisticação novidades e bom gosto para seus clientes e pensando em você para comemorar esta data especial a interne lança três sorteios para deixar seus ambientes ainda mais lindos são dois sorteios pelas redes sociais e um pela loja física interne móveis e decorações você quer estar de bem com a vida? na Beneduzi você encontra as últimas tendências em roupas calçados acessórios para looks para viagens e uma linha completa esportiva Beneduzi vestindo felicidade esse é o Expresso Meio Dia de segunda a sexta trazendo informação e atualização para o seu almoço upgrade no seu plano a sua internet ainda mais rápida 200 mega por apenas 99,90 ao mês ligue 103,55 Adiunet Telecom e na próxima segunda-feira 30 de novembro o nosso encontro marcado às 21 horas a pauta do entrevista será defesa pessoal e tiro esportivo nós teremos convidados especiais falando sobre este tema te espero e te encontro na próxima segunda-feira Basinato Odontologia tratamentos eficientes e rápidos em um só local atendimento especial a crianças jovens e adultos além de outros serviços contamos com a tecnologia do Aitero que digitaliza a arcada e simula sua correção Basinato Odontologia construindo novos sorrisos então voltamos com algo a mais dessa manhã falando sobre as energias a feminina e a masculina e também no início do nosso programa a Júlia ela se apresentou a Juliana Froze e deu um probleminha no áudio então só para a gente relembrar que temos aqui a Juliana Froze que ela é terapeuta holística e temos a Rosângela Matos da Descomplicando Relações então eu vou falar cada vez mais calma para me conectar com o meu feminino mas enfim aqui durante o intervalo o papo ele vai continuando porque são coisas super interessantes e importantes né é interessante para a gente conhecer e é importante para a gente pôr em prática né porque aqui as gurias estavam comentando e é bem importante estar frisando também que a questão sobre algumas doenças que podem afetar o sistema feminino como o masculino e às vezes é por uma falta de energia claro que tem toda uma outra situação de saúde que a gente precisa estar fazendo os nossos check-ups e tudo mais porque existem outros fatos além da energia em si mas a energia ela contribui para que as coisas aconteçam Juliana é isso então que quando a gente tem um desequilíbrio na nossa energia feminina né ou masculina existem problemas específicos para as pessoas né para os seus isso explica para nós um pouquinho isso então quando que tem excesso de energia masculina na mulher né ou falta também né porque às vezes a mulher está em falta e ela se torna dependente né gurias porque não é só o excesso na mulher é a falta também então a falta da energia masculina causa o ovário policístico por exemplo na mulher porque daí isso também é um desequilíbrio da energia criativa que é a energia feminina então forma por exemplo um ovário policístico quando a energia masculina está em falta que ela não consegue se posicionar e reprime a energia feminina dela né bloqueia sua criatividade e aí enche de cisto ovário porque o ovário é o nosso órgão que representa a criatividade do feminino junto com o útero né então quando que a gente tem esse desequilíbrio toda doença ela tem um fundo emocional então o último estágio é o físico antes desse estágio existem emoções existem crenças né crenças também que interferem né que vão causar uma emoção e vão gerar um desequilíbrio no corpo e aí quando essas energias não estão dançando direitinho acontecem fungos nas mulheres ovários policísticos acontecem problemas de câncer de mama acontecem esses problemas mais voltados a os órgãos femininos e também no masculino acontece por exemplo o problema da próstata porque o homem não se sente macho conectado com o seu masculino né ele reprime essa energia e pro homem é muito importante ele estar conectado de forma equilibrada com a sua energia masculina então esse desequilíbrio energético aí provoca dores físicas né e aí como a Rô falou primeiro lindamente né quando você trabalha o feminino na mulher quando você trabalha com círculos femininos por exemplo que agora estão acontecendo muito em todo o nosso mundo isso é uma benção pra toda a sociedade porque conforme a gente vai sanando a mulher conforme a gente vai se reconectando a gente vai encontrando tempo pra nos dar amor pra nos dar carinho pra nos conectar com o corpo pra sentir as nossas necessidades no momento o que eu preciso em cada momento se é ficar quietinha se é me dar um tempo pra respirar se é fazer algo manual pra sair um pouco da cabeça porque pra gente sair da mente a gente precisa fazer algo pra que a gente possa interiorizar e sentir se a gente precisa de um escaldapé né mas não só botar o pé na água ali e ficar ali não prepara um ambiente pra você bem bonito né com bota uma velhinha aromática ou incenso trata com amor assim como a gente trata as outras pessoas a gente precisa tratar a gente porque as vezes a gente se dedica como mulher ao marido ao filho ao consultante e a gente não tira aquele tempo pra gente e assim o homem também então é saudável o homem estar com os amigos é saudável ele jogar futebol é saudável ele meditar ele vir pro seu feminino meditando fazer caminhadas na natureza ou simplesmente ir para a natureza tanto o homem quanto a mulher e se conectar com a natureza mas não como eu digo só passar pelo rio só passar né é ir lá sentir o pé o frio o calor o gelado da água botar o pezinho lá na água e sentir parar pra sentir a gente precisa começar a parar pra sentir pra nos sentir pra nos perceber então a minha dica é se conecta com a natureza com os quatro elementos não só com um ou com dois não só com o fogo e com o ar não só com a terra e com a água mas com os quatro porque a gente é esse todo perceba o corpo tem a ver com a terra olha é a estrutura dentro da gente a gente tem veias é a água tem líquido circulando e muito né a gente é 75% a gente é a maior parte é água homens e mulheres né a gente respira a gente não vive se a gente não tá respirando e isso o respirar tem essa conexão com o feminino e o masculino de equilibrar ele porque a gente inspira e expira então já o respirar equilibra essas duas energias por isso que a respiração é muito importante o fato da gente respirar tá equilibrando essas duas forças dentro da gente né é assim como meditar com fogo acender um fogo quando tu não tá tão no teu quando tu tá se sentindo muito que tu tá reprimindo muito a tua energia masculina a tua energia quando tu tá muito submissa vai lá faz um fogo te conecta com o avô fogo fica ali só olhando pro fogo isso ajuda a equilibrar o emocional também porque quando a gente tá em desequilíbrio o nosso emocional ele desequilibra e o fogo ajuda a equilibrar as nossas emoções também então a gente pode tá usando os elementos pra se harmonizar também então essa é a minha dica mas é realmente que diga e uma coisa que ajuda muito é mulheres estarem com mulheres apoiarem mulheres pra se conectar com o feminino porque a mulher que tá desconectada do feminino além de se rejeitar ela rejeita outras mulheres ela fica em competição constante ela não consegue fortalecer essa sororidade de apoiar a outra mulher então estar com mulheres fazer parte de grupos de círculos e que ainda bem como a Ju falou que no Brasil inteiro estão acontecendo e aqui também acontece faz uma diferença gigante pro mundo porque essa mulher que foi principalmente a gente tem um reflexo muito grande das mulheres se desconectando do feminino então essas mulheres que vão se reconectando elas vão equilibrando ajudando a equilibrar e isso é muito importante e uma coisa é ter as suas amigas ter os seus momentos com as suas amigas pra conversar com elas e não ficar pilhada porque o parceiro o marido o namorado tem os momentos com os homens esses momentos são importantes pra ter essa é como se fosse um equilíbrio da energia porque aí o marido às vezes tá em casa com aquela energia feminina e ele vai lá encontra com os amigos e eles ficam naquela função de homem bate aqui puxa ali eles são mais ogros e ele se conecta com a energia masculina eles falam de realizações de ações a mulher sai com as amigas e elas vão muitas vezes falar sobre os filhos falar sobre o amor e elas vão se conectar então com essa energia mais feminina então olha como cada coisa sutil que a gente faz como cada movimento ele impacta na nossa vida porque quando tu começa a olhar e começa a entender que tudo tá interligado não são coisas separadas você fala nossa eu posso mudar as coisas de uma forma que não é gigante a gente trouxe aqui hoje coisas que todas as pessoas que estão em casa podem fazer podem aplicar no seu dia a dia claro você precisa reservar uma hora por semana digamos pra fazer isso mas poxa tem 24 horas no teu dia você não consegue tirar uma hora na tua semana pra você vamos falar sobre prioridades e tá tudo bem ter energia masculina tá tudo bem realizar tá tudo bem fazer mas é importante se conectar com esse feminino pra não ficar tão cansada e pra assumir o seu lugar também como mulher e ter um marido que assume o lugar dele porque quando o marido é banana Laura é muito difícil a relação é muito difícil pros dois os dois perdem os dois ficam muito cansados muito exaustos exaustos e por vezes muito doentes e a mulher que está desconectada do feminino tá rejeitando o seu feminino e eu falo desse rejeitar o seu feminino porque ele tá ligado como a Ju falou sobre fungos endometriose ovários policísticos e quando a mulher entende isso e percebe opa meu corpo tá falando comigo o que que eu tô rejeitando em mim qual a parte que eu tô rejeitando e muitas mulheres que não tem uma relação boa com seu ciclo menstrual elas detestam esse movimento elas detestam tudo isso e não percebem o quanto elas são impactadas de forma ou positiva ou negativa porque nós temos aí as fases da lua que impactam totalmente no nosso comportamento também as mulheres tem uma relação direta com a lua e quando a mulher tá rejeitando esse ciclo ou vendo ele como uma coisa suja uma coisa feia ela tá rejeitando uma parte importante dela uma parte que se ela fizer as pazes a vida vai ficar melhor olha aí então pessoal muito importante a gente saber equilibrar muito importante saber que precisa equilibrar né porque eu acho que antes disso não sabendo dificulta então assim a gente procura trazer assuntos que sejam de forma desde curiosa quanto importante pra você que tá em casa entender um pouquinho e pôr em prática também eu agora infelizmente vou para as considerações finais meninas porque nosso tempo ele infelizmente está terminando Juliana então vou te deixar para as suas considerações finais aqui pro pessoal em casa então eu agradeço essa oportunidade né de tá compartilhando esse saber tão importante né agradeço a cada um e a cada uma que está ouvindo e que também está compartilhando me sinto muito honrada de estar aqui né e que esse e a minha intenção assim que eu deixo aqui é que a gente possa multiplicar é pra que mais mulheres possam multiplicar esse saber né que é ancestral da nossa ancestralidade né porque as mulheres mais antigas elas sabiam né como ser conectar com a natureza as nossas avós elas tinham essa sabedoria já inata trazem né e e no sagrado feminino a gente trabalha muito nos grupos nos círculos femininos na verdade a gente trabalha é todas essas essas atividades essas essas formas de se reconectar com o nosso feminino né e aí como diz Arô primeiro quando a gente se reconecta os homens acabam vindo por ressonância como eu digo vão se alinhando tanto se eles estão muito agressivos muito com o seu masculino exacerbado quanto eles se eles estão com o seu feminino muito muito alto e daí não tem essa atitude que as mulheres tem mas pra eles terem atitude eu gostaria só de colocar e eles virem pro masculino é importante a gente abrir espaço e dar espaço pra eles porque se a gente é muito fortuna como é que eles vão ter espaço pra serem homens então a gente por isso que é tão fundamental e importante a gente tá participando dos círculos e tá se reconectando do feminino ou então fazendo ações no nosso dia a dia que são pequenas que a gente pode tá percebendo que pequena ação que eu posso fazer hoje dentro do do meu dia a dia dentro da minha do meu momento ali que pode tá me trazendo pro feminino que eu posso tá me reconectando comigo a pequena coisa às vezes é só uma hora que tu diz pode ser dividida em pequenos momentos durante a nossa semana também então não precisa ser só uma hora direto então agradeço e e deixo assim a minha intenção aqui pra que muitas mulheres e muitos homens também comecem assim a olhar melhor pro seu pra essa energia feminina e masculina dentro de si é isso aí ótimo Juliana inclusive pra quem quiser procurar a Juliana Froze tem o insta dela que é Juliana Froze tem facebook também então Juliana Froze com Y Juliana né isso e Z e Z Froze com Z então pessoal procurem né daqui um pouco eu quero saber mais sobre eu quero trabalhar mais a minha energia eu quero saber como eu posso fazer algo de melhor pode procurar ela também porque estão as profissionais estão aqui pra isso pra poderem dar esse amparo daqui um pouco tu começou a sentir hoje foi um papo que possa ter mexido um pouquinho contigo então procura os profissionais Rosângela como podem procurar a Rosângela Matos descomplicando relações né Rô muito bom estar aqui com vocês mais uma quarta-feira do sofá e um assunto que é interessante quando eu comecei a ouvir eu sou uma pessoa muito prática né e eu tipo não sei não né não sei não mas tu começa a observar eu comecei a estudar sobre o assunto e comecei a ver que os casais que chegavam até mim estavam com desequilíbrio da energia e comecei a perceber que mulheres que me contratam na sua grande maioria são mulheres a grande maioria são mulheres que estão com a energia masculina muito baixa e existe uma porcentagem de mulheres que tem uma energia masculina muito alta e que não conseguem ter um relacionamento que é aquela mulher extremamente bem sucedida no trabalho mas que não consegue ter um amor a mulher do dedo podre que a gente conhece e mulheres com uma energia muito baixa masculina que não conseguem se posicionar que são extremamente dependentes que não conseguem falar para o parceiro aquilo que querem que não conseguem ter sonhos ter metas e que acabam fazendo da vida do parceiro a sua vida então são sinais de que existe um desequilíbrio e eu comecei opa isso aqui funciona isso aqui é uma realidade não é um acho não é um achismo é real e comecei a entender estudar mais sobre o assunto para conseguir ajudar as minhas clientes a buscar esse equilíbrio e que bom que existem os círculos hoje para que as mulheres possam fazer esse movimento eu amei estar aqui com vocês todo dia tem conteúdo lá no meu insta é só seguir lá descomplicando relações é isso aí muito obrigada obrigada meninas obrigada a você que está em casa e nos acompanhou mais uma manhã aqui na Conecta Mais quero agradecer a Pazinato Odontologia a Interno Imóveis e Decorações a Beneduzi que sempre me me passa esses looks maravilhosos eu me sinto muito bem e também eu quero convidar a todos para assistir o programa Mulheres desta noite hoje à noite Mulheres Avelha Roberta Tânia estarão recebendo o Vanissir Stefanoski Stefanoski isso aí ele que é que faz a questão de hipnose pessoal inclusive hoje à noite a gente vai estar vai estar com um sorteio na realidade não é um sorteio você vai escrever na live então tem que estar assistindo o programa Mulheres para ganhar então uma hipnose né então pessoal acompanhe vai estar super legal acompanhe o programa Mulheres às 21 horas ok então um abração e até amanhã pessoal tchau tchau